Mais de 8 mil refugiados da República Democrática do Congo instalados no assentamento de Lovua, município da Lunda Norte, deixaram de forma espontânea o acampamento e seguem em direção à República Democrática do Congo. O governo angolano ofereceu transporte, mas alguns seguem a pé e por conta própria. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, os relatos de uma melhoria da segurança em alguns dos locais de origem e a vontade de regressar a tempo do início do ano letivo, estão na base deste regresso precipitado. Refugiados na Lunda Norte, congoleses, exprimiram o desejo de regressar para a RDC, nomeadamente para as províncias do Kassai. E da parte do Acnur, nós pensamos que o repatriamento voluntário é uma solução duradoura muito boa, a mais preferida solução durável, se podemos dizer. Então estamos a apoiar esta ideia e esta vontade dos refugiados. Mas agora nós necessitamos um quadro jurídico para facilitar um repatriamento organizado. Com o objetivo de organizar o processo de repatriamento com as mínimas condições de segurança, foi antecipada a primeira reunião tripartida entre Angola, a República Democrática do Congo e o Acnur. Ficou definido que, a 16 de setembro deste ano, terá início o processo de repatriamento voluntário acompanhado. O primeiro cenário é esta situação de emergência, de milhares de pessoas em direção à RDC e o outro cenário de alguns que ficaram ainda no campo. A violência provocada pelos confrontos entre grupos armados e forças congolesas em 2017 forçaram a deslocação de milhões de pessoas e destes, 37 mil refugiados atravessaram para Angola.